Quais os requisitos pra que você possa vender usando o fulfillment do Mercado Livre? Primeiro ponto, tá? O Mercado Livre tem dado preferência pra quem não é MEI. MEI pra cima, né? Teria que ser pra cima de MEI, né? Então, empresas do Simples, empresas de outros regimes, estão tindo, estão... Ganham, né? Ganharam a preferência. Segundo ponto, faturamento mínimo acima de R$12.000, né? Então, vocês estão pedindo pra que você já tenha a qualificação pra ser líder pra cima. E, além disso, nós sentimos já que tem uma demora maior quando você não é do estado de São Paulo, dado a necessidade de abrir uma filial em São Paulo. Então, isso é o que a gente tem medido. Existem MEIs dentro do fulfillment? Sim. Existem empresas com menos de R$12.000 de faturamento? Sim. Mas a grande maioria começou antes dessa regra e agora a fila de espera já é enorme. Então, busque esse objetivo. Coloca esse objetivo dentro do seu negócio. Vá buscar esse objetivo. E qual o melhor caminho, Alê? Site. Vai tentando, toda semana vai mandando o seu cadastro lá dentro, falando que você quer vender no fulfillment do Mercado Livre. Grande abraço. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti